Música Demorou, demorou Mano, infelizmente você vai morrer E em questão de rima agora não, vai dar pra você Aí moleque, eu logo admito Pensei que era MC, você é bem sudo, então você é irmão do Tito A minha irmã vai valora Você tenta fazer rima, só que você é fraca, que não elabora Aí MC de merda e luto Pensei que era MC, ah não moleque, você é o Mike bem sudo Então tio, aqui você não manda nada Eu chego pra fazer o que sabe, você se perde na levada Você acha que é bom, acha que tem o dom Só que você é fraco e se perde nesse som Se perde no som, sua rima é feia Se perde no som, não é Naruto, mas se perde na aldeia Vai deixar cachorro É, debaixo do viaduto eu me sinto no nacional Eu e o Tito somos bem sudo, mas o rap é original Tá ligado moleque, aqui nós impera Eu não sou um cusão que fica imitando o flow do Cesar Tá ligado, porque é na batida refletida Porque você não entende fusão Se liga tio, mano, porque aqui eu bato a nave É porque eu sou bem sudo e ganho de você Bem suave Tá ligado moleque, mano, porque eu sou extraordinário Não preciso apelar pra gastação É no tempo, é gastação e mano Com você eu só gasto meu tempo Barulho pra cima, Zovarenga Barulho pra cima do Mike Aqui vai cachorrera Becadinho de qualidade Aê, começando naquele pique Mano, falou de Tito em sua rima funda Tipo Tito, Nick Tá entendendo, né, você é o cusão Pesado, moleque, se liga, eu mando na improvisação Porque um erro você cometeu na fin... Aê, moleque, mano, você se fudeu Um erro você cometeu Cê percebeu, mano, eu mando aqui na ideologia Porque você chegou na semifinal do museu Porra, mano, então eu ganharia Tá ligado, moleque, porque você é ruim Não manda o freestyle bom, eu rimo até Nebron Se liga tio, mano, porque o Mike te apavorou Naquela hora cê falou de som E você é um sonso E aí, Alvaro Aqui vai Aê, demorou Demorou Demorou, aê Silêncio, família, silêncio Silêncio Você falou do Cesar, o talento não é surreal Você tá a 50 porque tá na marginal E não tem o 90 Aqui você não tenta Você tenta fazer guima, só que você não aguenta Aí cê falou do museu Pode se fuder Fala quando você for lá e fazer metade do que eu fui fazer Então, quando você acha que é quem Faço o freestyle, mano E sempre é que vou além E não é copiano E não é viaduto Eu faço o que sabe Pela ficar de luto Aí você pede só esperança Não era viaduto Se era lixo Eu batalei e vi a criança Barulho pras rimas do Mike Barulho pras rimas do Alvarenga E quem quer terceiro grito o quê? Sangue Na referência Eu represento o Tupac Falou de pneu Joga bola de boliche Strike Otário Porque é strike Na sua rima Porque aqui você não tem obra e não manda com disciplina É strike Na moral cê é menino Tá muito acelerado Vamos parar com os pinos Aí a gente também é Cê não manda Você tenta fazer guima Só que cê cai Cê tá fora da demanda Aí menor Faz favor Falou do meu beijo Mano e esse naipe De cobrador Tá ligado moleque É na disciplina É cobrador Eu vim aqui cobrar a bosta Da sua rima Moleque Demorou Demorou Mano Cê veio cobrar a rima Só que tá de viagem Com atitude de criança Num rap Não paga passagem Aí a gente só Cusão Você vai cair Tenta fazer um cristal Só que não é MC É porque a rima É a vussa No trem No ônibus Foda-se Eu não sou vozinho Eu dou multa Tá ligado né moleque É multa na sua rima Cusão Porque eu represento Na improvisação E você Se perde no caminho Acha que dá multa Só porque pula A catraca do partinho Aí a gente só Tá ligado né moleque Tio Porque mano Sua namorada Vai ficar viúva Eu dei multa Nessa porra mano Agora eu vou representar São Pedro E vou te ganhar na chuva Tá ligado né moleque Namorada fica viúva Aí cê não acanha Cala a boca Que na vida Cê nunca viu uma aranha Aí é que calma Tem rima Cê não manda Cê tenta fazer filtrar Só que em você Não tá Aí família Vamos lá pra votação Barulho pro Mike Barulho pra Varenga Varenga ganhou